Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, tirando que eu estou de novo um pouquinho resfriada. Então não reparem a voz para dentro. Hoje nós vamos fazer um bolo de limão siciliano com iogurte. E vamos precisar de poucos ingredientes e para fazer também é bem rapidinho. Nós vamos precisar de 3 ovos, 1 copo de iogurte natural, 1 copo de óleo, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha, 1 colher de fermento e meio copo de suco de limão siciliano. Vamos também fazer uma coberturinha opcional, né? Se quiser. Vai açúcar de confeiteiro misturadinho com suco de limão. Só misturar e pôr por cima do bolo. E colocar raspinha de limão siciliano. Uma delícia! Ó, gente, eu estou tirando a casquinha do limão, ralando, ralei, né? Aí, ó, cuidando para não tirar a parte branca para não ficar amargoso. É só a casquinha fina amarelinha. Vai, né? Agora vamos fazer a massa. Vai bater tudo no esticador rapidinho. Nós vamos colocar os ovos. Colocar o iogurte. Oi! 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 Vamos colocar também o suco de limão e o óleo. Agora nós vamos bater isso aqui por um minuto. Eu vou bater o meu e já volto para mostrar para vocês. Eu já bati aqueles ingredientes, agora eu vou acrescentar as duas medidas de adoçante. Você pode pôr o seu açúcar. Depois disso, nós vamos jogar tudo aqui dentro da farinha. E acrescentar por último o fermento. Ó, já bati tudo. Agora eu vou misturar aqui nessa farinha. E por último o fermento, colocar na forma. Estou usando a forma redonda de braço no meio. E já vai para o forno, 180 graus, pré-aquecido. E eu volto com vocês para a gente fazer a coberturinha. Uma coberturinha opcional. Se quiser pôr, põe. Não quiser, não põe. E o cheiro é maravilhoso porque esse limão siciliano é divino. O meu forno está aquecendo. Agora eu vou bater bem essa massa aqui e vou acrescentar o fermento. Coloquei aqui o fermento e agora é só misturar, pôr na forma e levar para o forno. Ó, gente, o bolo ficou assim, ó. Fica um cheiro maravilhoso. E aqui eu tirei um pouco mais de suco de limão e vou colocar numa xícara. Seria açúcar de confeteiro, mas não tenho e eu vou usar doce. Aí eu vou pôr aqui, ó, e fazer um cremezinho. O mesmo procedimento com açúcar de confeiteiro. É só jogar por cima e colocar a casquinha de limão. Vou finalizar o meu aqui, ó. E já volto para mostrar. Ó, coloquei aqui, ó. Colocar essa casquinha de limão. Para enfeitar e dar um gostinho. Ah, eu não falei, mas se quiser pôr por dentro também, casquinha de limão, ó. Fica mais gostoso. Então, o nosso vídeo de hoje foi esse bolo. Espero que vocês tenham gostado. Fui e tchau. Eu falei tchau, mas eu esqueci de experimentar. Vou experimentar aqui para vocês. Vou, ó, fica fofo. Ó. Como fica bonito por dentro. Tá quente ainda. Vamos experimentar aqui rapidinho. Muito bom. Macio. Por causa do iogurte. Fica bem macio. Hum. Muito bom. Vou lavar a louça agora. Espero que vocês tenham gostado. Fui e tchau. Ai, vou comer mais liste aí. Quer experimentar? Fica bom. Tchau. 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 Tchau.